Salve, rapaziada! Chegamos aqui no oitavo dia. Eu achei que estava gravando, mas deu um pau aqui. Se você já usou o campo alguma vez na sua vida, você sabe do que eu estou falando. Então, eu acabei não conseguindo gravar tudo, mas estávamos aqui com 359. A nossa meta era 377. Consegui pegar uma odd maravilhosa aqui, uma sequência, na verdade. Eu peguei uma odd de 750, uma odd de 10, uma odd de 126 do mesmo jogo. Uma análise bem bacana que eu fiz, então, ou seja, a gente deu um puta pulo. Consegui recuperar aquele prejuízo que a gente tinha tomado nos dias anteriores. E eu voltei para 476, então estou no dia 18. Ah, cadê o bagulho aqui? É, dia 18 agora nós estamos. E é isso. Agora eu vou... Algo basicamente 5 reais para chegar no dia 19. Então, o dia de hoje está pago. Então, eu vou parar por aqui. Provavelmente devo continuar aqui, mas aí... Vídeos para os próximos dias, fechou? Estamos bem, estamos bem. Vamos sonhar, que não custa nada. Fala, galera. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Vejo aqui na área. Bom, a primeira coisa que eu vou mostrar aqui é o histórico do grupo. Pô, é chuva de green. Realmente absurda a assertividade desse robô, beleza? Muito, muito green. Bem, o convite que eu vou deixar para vocês é aqui da site da GreenBet.io. É um site de apostas, como a Bet365. Então, eu vou mostrar para vocês a carinha dele. Site normal. Você pode sacar e depositar via Pix, fechou? Vou deixar um vídeo com mais detalhes aqui na descrição. O link para você se cadastrar também. E o acesso ao grupo free. Lembrando que esse grupo free, que manda os sinais, ele é só para essa casa aqui, tá? Especificar para ela. Aí você vem aqui, GreenBet.io, seleciona Cassino, clica no Jogar, beleza? Aqui o robô está mandando a gente chutar. Você pode escolher qualquer time, beleza? Está mandando a gente chutar em cima do goleiro, né? Chutar no meio do gol. Então, selecionei aqui o valor da entrada, 50 centavos, por jogar. Vou fazer a batida aqui. O goleiro pegou. Você pode dobrar ou você pode continuar. Enfim, vou fazer com o Real, vamos lá? Está vendo? Deu Green. Já peguei o meu Green aqui. Agora eu clico em Coletar para recuperar. E deu bom. Então, é isso. O robô manda os sinais 24 horas por dia, 7 dias por semana. Tenham gestão, entrem no grupo. E fiquem agora com a próxima dica. Fechou? Valeu! E aí Obrigado.